Olá, bem-vindo ao canal Segredo dos Animais. O planeta é composto por 71% de água e muitas pessoas acreditam que alguns animais aprenderiam a nadar a qualquer momento. Mas o que acontece é que eles passam a vida toda sem essa habilidade. Neste vídeo vocês verão top 6 animais que não sabem nadar. 6. Chimpanzéis Esses animais tem pouca gordura e isso se torna muito difícil para eles se manterem à tona. Essas criaturas também são muito pesadas e o uso da força é muito importante para eles. Os chimpanzéis usam ferramentas que possibilitam atingir seu objetivo de sobrevivência, como para lutar ou abrir frutas. Eles podem até não saber nadar, mas a sua inteligência é surreal. Galera, preciso da ajuda de vocês curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Isso vai me ajudar muito no crescimento do canal. 5. Gorila Esses animais são uma das criaturas mais inteligentes do mundo. Eles são capazes de formar pensamentos e frases e até mesmo linguagens de sinais. Mesmo com tanta sabedoria, esses animais não sabem nadar. E o mais incrível disso é que eles têm consciência. E para evitar se afogar, eles usam paus para ver a profundidade da água. Os gorilas são musculosos e densos, e junto ao seu peso e falta de flutuabilidade, resultam em um péssimo nadador. 4. Pavão Essa é uma das aves mais bonitas do mundo. Com as penas luxuosas e longas, são suas principais características, porém inúteis à água. Eles possuem quatro dedos que os ajudam a bater nas coisas. Ao contrário dos patos, os pavões não possuem pés palmados, e com isso nadar se torna quase impossível. Porém, eles conseguem flutuar por causa do seu peso, que é o mesmo de um pato grande. 3. Porco-espinho Essas criaturinhas só irão para a água em situações extremas. Mesmo eles sem saberem nadar, os seus espinhos roucos ajudam a flutuar. E sem essa ferramenta, os porcos-espinhos se afogariam. Esses mamíferos podem não saber nem nadar, mas quando se fala de escalada, eles são os melhores. Principalmente em árvores, onde eles utilizam como abrigo contra predadores. 2. Girafas Esses mamíferos são os mais altos do mundo, e o seu pescoço e perna longa os colocam em desvantagem quando o assunto é natação. Mesmo que eles tentassem nadar, seria gasto muita energia tentando mover com rapidez suas pernas finas e longas. E consequentemente, eles iriam cansar e se afogar. Mesmo seu corpo sendo capaz de flutuar, o seu pescoço e sua perna fariam movimentos antinaturais que iriam impedir-os de nadar. 1. Camelo Grande parte desses animais passam toda a sua vida cercado de areia. Os camelos precisam ingerir grande quantidade de água de uma vez, por causa da seca que existe no deserto. A água que eles bebem é armazenada na corrente sanguínea, e não na córcova, como muitas pessoas pensam. Contudo, existe uma raça de camelo chamada de caralicante que sabe nadar, mas infelizmente estão perdendo seu habitat por causa da urbanização. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, curto, compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ative o sininho para acompanhar vidas como esse. Muito obrigado e fui! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti